Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Underground 2 Remastered Aqui no canal, e galera, no vídeo de anterior mano, a gente colocou todas as peças Unix aqui do estágio 4 Ainda faltam algumas peças para serem liberadas, como por exemplo, suspensão level 3 mano Mas o Corolla eu já posso garantir que ele está simplesmente um pitelzinho Está um absurdo esse carro, está o aeropólio aí, que velho, eu reconheço, divido opiniões Se fosse na minha opinião, eu deixava até sem aeropólio mesmo, acho que o Corolla combina bem sem aeropólio Eu estou querendo tirar esses decalques que ele está ali do Alpine, acho que vai ficar mais clean também Mas velho, esse cano de descarga ficou simplesmente um tapa na cara da sociedade Então mano, hoje eu quero fazer as corridas com ele, quero testar como que ele está na prática Já temos um circuitozinho aqui na frente E mano, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos ver qual circuito que é, pelo menos é um circuito bem interessante, vai dar para pegar bastante velocidade É mano, o aeropólio está grande no carro hein galera O aeropólio está grande Depois eu vou fazer o seguinte mano, depois que a gente finalizar, eu vou chegar no final do game E vou colocar o Corolla do jeito que ele está, com todas as peças de bônus que a gente vai colocar nele E eu vou colocar ele do nosso jeito, vou fazer isso porque realmente esse aeropólio aqui não me agradou Deixa aí nos comentários galera, vocês querem que eu volte ele sem aeropólio, com aeropólio Vocês querem que eu realmente coloque todas as peças de bônus nele Porque por exemplo, essa roda e esse vinil aí são coisas que eu também não deixaria no carro Ah para velho, olha essa dirigibilidade, agora que eu vi velho Olha essa dirigibilidade, meu amigo não precisa prear Denúncia galera, denúncia Não precisa prear com esse carro Mano, eu estou jogando com kart aqui no Need for Speed Underground 2 E é isso que está acontecendo basicamente Nossa, eu estou em choque, olha isso Mano, você dá um tatazinho no freio, o carro já vira tudo Imagina com suspensão level 3 Mano, com freio level 3, com pneu level 3 Mano, com redução de peso level 3 E ainda todas as nossas peças de bônus Velho, vai ficar um tapa na cara Mas galera, eu estou quase voltando o Corolla sem as peças de bônus Realmente o aeropólio está muito grande aqui nesse carro O aeropólio aqui está muito grande Eu estou achando que eu vou fazer isso Deixe aí nos comentários galera, comenta Você quer que volte ele sem as peças de bônus de visual Ou você quer que continue com essas peças Qual peça que eu estou falando galera? Estou falando aqui do nosso aeropólio Estou falando do vinil também Que não é um vinil que eu gostei Cara, sinceramente eu prefiro o Corolla sem esse vinil E velho, sem aeropólio, sem vinil E quer mais? Mano, falta uma coisa E aí sim, a roda galera A roda também eu não curti de jeito nenhum Dá para colocar a roda muito mais bonita Deixem aí nos comentários Vocês querem que eu deixe o carro com todas as peças de bônus Ou quer que tire Na minha opinião, eu acho que vai fazer mais a gente tirar Galera, acho que vai ficar melhor Vai ficar mais da hora Viu? 331, mano Cortando o giro de quinta marcha, meus amigos Você está ruim? Óbvio que não galera O carro de quinta marcha cortando a 331 Mano, só com o ICU Level 3 Meu amigo Está simplesmente absurdo Está muito forte Está muito forte E 300 ele está segurando muito fácil Está fazendo curva extremamente fácil também Não tem como galera É o carro mais apelão Que a gente jogou até o momento Eu posso afirmar Que por enquanto Eu estou considerando ele mais apelão Que o próprio RX-8 Que é considerado por muitos O melhor carro de todo O Underground 2 Não tem como O Corolla Está absurdo É um Corolla AI-86 Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar E se bobear galera Eu faço essas alterações hoje Se me der na telha aqui Vocês sabem que eu sou louco Vocês sabem que eu sou louco Qualquer coisa aqui Eu já Esse aeropólio está me incomodando um pouquinho Está me incomodando um pouquinho Não galera Está me incomodando muito Mas eu vou esperar Os comentários de vocês Eu vou pedir aí A opinião de vocês Para me ajudar Nessa difícil escolha Mas eu acho que vocês vão comigo Vocês vão comigo Corolla tem que ser clean Corolla tem que ser sleeper Tem que ser sleeper Aqui a gente vai deixar ele Com saia Com canto de ska Com tudo Mas velho Aeropólio não tem necessidade E não faz sentido também A gente colocar nele Sabe por quê? A última peça que é o body kit A última peça de bônus Para quem não sabe galera O body kit aqui do game O body kit completo É uma peça de bônus No estágio 5 É a última peça A gente não vai colocar no Corolla Porque o Corolla não tem body kit bonito Então mano Para que a gente está fazendo isso Aqui no Corolla galera Surtei Eu posso falar para vocês Que eu surtei Não curti do aeropólio aqui Estou querendo tirar Estou querendo voltar ele aqui Para o mais clean possível E deixar ele simplesmente Um absurdo Olha a quinta marcha dele Mano ele não precisa Nem voltar de marcha galera Não precisa voltar de marcha Você está louco Olha esse carro Mano do céu Ah só dá para passar de boa No meio ali também É maravilhoso Ih quase que eu fico na Hilux verde Quase que eu dou um Concrete Kiss Aqui na Hilux verde Você está maluco Sai fora 5 minutos de corrida Velho Corridinha longa Porém bem divertida É uma corrida que eu nem vejo O tempo passar Diferente aí Das corridas lá do estágio 3 Mano que estão aí Extremamente demoradas O bom já tem um sprintzão aqui do lado Eu quero fazer bastante corrida Nesse vídeo Quero dar uma otimizada bacana Aqui na série galera Quero dar aqui Uma empreitada bacana Fazer bastante coisa O problema é que as corridas Estão ficando longas também Então não dá para adiantar Tanto assim Uma corridinha ali só Já foi 5 minutos de vídeo Então não é bem assim Do jeito que eu estou achando Só se a gente fizer bastante Street X Drift e Drag Não é o caso Pelo menos esse sprint aqui É bem rápido Galera eu já sei O que eu vou fazer Vou fazer uma votação Na aba da comunidade Assim que esse vídeo Fopular Você dá uma olhada Na aba da comunidade Que eu vou fazer Uma votaçãozinha Decidindo O futuro Do nosso Corolla Trueno AE86 Tem as peças de visual De bônus Que não são lá Tão bonitas Ou com as peças Então vocês me ajudem Assim que esse vídeo For pro ar Dá uma olhada Na aba da comunidade Aí do canal Tá E me ajudem Com essa empreitada É bem difícil Me ajudem Com o futuro Do nosso Corolla Beleza Tá Eu aguardo vocês Lá na votação E velho Deixa aquele likezão No vídeo galera Bacana Aquele likezão Cavalo Esse sprint aqui É um sprint curto Daquele jeito Que a gente gosta Sprintzão rápido Que dá pra resolver Aqui em um piscar De olhos Eu tô até suando Aqui já Eu tô até suando De emoção Que eu quero ver Esse carro E esse aeropólio Não gostei galera Coloquei aqui Porque é peça de bônus Mas foi Aqui eu posso falar Que foi um pecado Que eu fiz Foi um pecado Tem que pedir perdão Aqui pelo que eu fiz Com o Corolla Você tá maluco Dentre as peças Que tinha galera Essas peças Que a gente colocou Foram as mais da horas Só tem que ser sincero Foram as mais da horas Capotamos o Corolla Aí velho Coitado Capotou de tristeza Que isso Vai voltar não Ah tá Já achei que ele Não ia voltar né Mano Capotamos Ficamos um minuto Capotados Os caras não Conseguiram me passar O que que tá acontecendo Os jogos Não são mais os mesmos Esse sprint é perigoso Porque qualquer erro Você pode perder a corrida Qualquer erro Não tem boca A qualquer momento Pode dar uma bosta E na mesma hora Que você tá em primeiro Você vai pra último E você nem viu Você foi pra último E o pior Você nem viu isso Tá Liberamos alguma coisa Liberamos aí Mais rodas O problema É que a gente não Tá podendo trocar Pelo menos Por enquanto A roda do nosso carro Tem que esperar aí A opinião de vocês Já vamos mandar Esse evento especial O que que vocês acham Já vamos mandar Essa capa de DVD Aqui Capa de DVD Não Essa aqui deve ser Capa de revista Vai mandar a gente De volta Lá pro estágio 4 Bora lá Mano Tô a fim de dar Uma variada No evento Temos dois minutinhos Pra voltar Lá pro estágio 4 Acho que não tem Muita corrida Pra fazer por lá Peguei um caminho Meio mé Tenho ciência Do que eu acabei De fazer Não foi a melhor Opção que a gente Tinha Mas de qualquer forma Acho que vai dar certo No fritar Dos olhos Já vamos virar Aqui de buenas Já vamos aproveitar A rotatória Pra pegar direito Olha que beleza Essa rotatória Aqui é excelente Ainda mais com o carro Com a dirigibilidade Do Corolla Aí fica melhor ainda Mano Tá isso mesmo Que eu tô pensando E galera Eu animei a tirar As peças de bônus Realmente Que vocês comentaram Pra eu tirar Tá Então não foi do nada Que eu pensei isso não Vocês realmente Colocaram isso Na minha cabeça Eu vi muitos comentários Falando que o aeropólio Não combinou com o carro Que a roda Não tá tão interessante E eu realmente Fiquei pensando nisso E falei Cara É verdade Mas tá aqui Ainda sobrou um minuto Tá Você tá maluco Ficou muito tempo Sobrando Aí Mas até que na capa De revista Chamou Só que velho Se tivesse pra outra roda Sem aeropólio Chamaria ainda mais E colocaria medo Em todo mundo Isso aí Isso aí Não tem o que falar Tá na mão Galera Mais uma revista Será que a gente vai liberar Alguma coisa Não liberamos Já tem mais um evento especial Aqui embaixo Pra fazer Vou aproveitar E vou fazer também Nossa grana já tá aumentando Tá bem rápido Diga-se de passagem Aqui no estágio 4 Já é diferente Dá pra liberar as coisas Bem mais rápido Do que nos outros estágios Isso aí é indiscutível Já vamos aqui Pegar esse caminho Que já tá de frente Pra ponte Já tá de frente Deixa eu ver onde que eu tenho que ir Lá no estágio 2 Bem no inicinho mesmo Do estágio 2 Aqui tá de boa Né Temos que ir do estágio 4 Pro estágio 2 Mas o caminho é bem simples Aqui o caminho é rapidas Só não vale bater Se bater nos outros aqui Aí atrapalha tudo Mas que tá absurdo O jogo deu aquela Crachada de leve Galera Mas a gente já voltou E tamo voltando com tudo Aqui o caminho é de boa Do estágio 4 Ao estágio 2 E menos de um piscar De olhos Ainda mais Com o carro Andando Isso tudo Que o Corolla Tá andando Aqui pode ficar tranquilo Aqui pode ficar tranquilo Meu amigo E a frente dele Tá perfeita Na minha opinião Galera A frente dele Não tem nem o que mexer Cara Ó Tá Simplesmente Animal A frente Aqui desse carro Sobrou mais de um minuto Aqui de novo Não tá tendo graça Não tá tendo graça As capas de revista O bom é que a gente Não atrasa Os fotógrafos Acham até bom Tá aí A nossa próxima revista Spoiler Tá na mão Então tá Ó Gostei da revista Diga-se de passagem Uma revista Bem interessante E já caímos Aqui galera De cara Com um outro Circuito Olha lá É o destino Será? Não sei Alguma coisa Tá me dizendo Que a gente tem que fazer ele E por acaso É um dos melhores Circuitos do game Esse circuito é clássico Não adianta Tá Pode passar ano Volta ano Volta jogo Sai jogo Entra monte Sai mod Esse circuito É o clássico Dos clássicos Tá Vamos aqui Em direção ao estádio Igual tava na placa ali Já demos um totózinho De leve Né velho Pra mostrar que a gente é o Totó King Vamos carregando o nosso litro Pra bater mais um top speed aqui Né Obviamente Jogo patrocinado pela Pontique Pelo que a gente pode perceber Por isso que o GTO deve ser o último chefão do jogo Galera Resolvi a charada Resolvi Por que que o último chefão aqui Do Need for Speed Underground 2 Usa um GTO Porque o jogo é patrocinado pela Pontique Aê G35 Obrigado velho Obrigado Volta Corolla Volta Corolla Que isso Eu não tanquei Segurar o carro Você tá maluco velho Não tampou Mano Corolla Velho Era pra gente ter voltado ali E seguir caminho Mas não deu Vou até soltar um litro Pra buscar o pessoal Olha esse barulho do litro Que cabuloso velho É muito forte É muito forte Olha a quinta marcha dele É muito longa É um mal de caso Sem sexta marcha É que a quinta Acaba ficando Extremamente longa Olha Olha 288 Vou ver quanto que ele faz Sem litro Galera Vamos lá Vamos esticar Vamos esticar Ai Perdeu um pouquinho Ah Não aguento Eu não aguento Eu até queria ver mesmo Só que velho Não tem como 333 Segurando Que coisa maravilhosa Olha lá Passando a milhão em tudo Cortando a quinta E já carregando o litro Quase toda A metade já tá carregada Olha mano Olha mano Nossa E 200 Aqui Não precisava nem ter marcha Nem ter embriagem A corrida inteira Praticamente a gente faz de quinta Ele não volta pra quarta E não tem sexta Pra passar Então podia ficar A de quinta A corrida toda Sabe uma coisa que eu sinto falta Que poderia ter nesse jogo Galera Uma antena Delete Porque aquela antena Que tem ali No capô Do Corolla AE86 Eu não curto De jeito nenhum Na frente do retrovisor direito Eu não gosto Dessa antena De jeito nenhum Pode ser uma antena clássica Que faz parte do carro Só que se tivesse a opção Antena Delete Seria uma coisa Que eu pagaria caro Pra colocar No meu carro Olha velho Até pra tirar as fininhas É fácil Porque o carro É tão absurdo De transição Que pra tirar as fininhas É extremamente fácil Olha a cortada De 3, 3, 2 por hora E aí os caras Também ficaram na mano Os caras tão no cangote A gente não tá conseguindo A briga de distância não Ó Vou fazer sem frear Será que Ah não Essa aqui também eu exagerei Fazer a 300 por hora Uma curva fechadinha Daquela lá Aí também Eu quis peidar Né galera E pra peidar Tem que fazer peidar E no caso ali Eu não quis peidar Qualquer hora A gente corta giro Desse carro A qualquer momento Que a gente quiser A gente corta giro Só que aí galera A mão que dá É a mão que tira Podemos perder a corrida Com essa batida Tá Pode ser cruel O jogo pode ser cruel Às vezes Ah mano Ele não tá caindo certo Véio Nossa Que saída de lado Pelo menos Essa saída de lado Foi bonita Vamos perder a corrida Galera Vamos perder Muito provavelmente Só que a saída De lado ali Foi pornográfica Carrega nitro Carrega nitro Carrega nitro Carrega nitro Carrega nitro Carrega Ah para Como assim Perdi a corrida Eu sou lunático De achar Que eu perdi A corrida Com um carro desse Eu sou lunático Galera Eu sou lunático O Corolla AE86 É Inderrotável Aqui nesse jogo Ele é Invencível Galera Denúncia Toda vez Que eu tô falando Bem do Corolla Toda vez Que eu tô falando Que ele tá Simplesmente Absurdo No caso agora Eu falei que ele tá Invencível O jogo tá boicotando A gente No caso velho O jogo tá fechando Tá crachando O mod tá crachando Eles estão querendo Que a gente Deixe essas peças Tá Olha isso galera O jogo tá querendo Que a gente deixe Essas peças O jogo tá querendo Que o nosso Corolla Não fique tão absurdo Assim mano Olha que palhaçada Esses decalcos Eu vou tirar Não tá me agradando De verdade Eu acho que vai ficar Bem mais clean O carro Sem eles Olha como que deu Outra cara Aqui pro carro Vocês vão ver velho Outro carro galera Muito mais clean Muito mais show Esse aeropólio Realmente galera Desculpa por estar fazendo Vocês verem isso Tá Desculpa mano Não tá bacana Definitivamente Não tá bacana Sério mesmo Por favor Botem pra eu Tirar Essas peças Únicas Aqui Que realmente Foi um erro Não tá legal De forma alguma Já temos aqui Mais um circuito Pra fazer E é outro circuito De extrema velocidade Vamos lá Esse circuito Aqui é bem rápido Mais um que é 3 voltas E mano Denúncia galera Olha o que o cara Fez com o farol Farol do Skyline Denúncia Nunca façam isso Coloquem isso aí Em um dos mandamentos Da Lady Vibri Nunca trocarás O farol Do Skyline R34 Na verdade A lanterna Nunca trocará A lanterna Com o seu carro 270 sem nitro 270 sem nitro Olha a curva Sem frear Curva a 260 Com o pé Embaixo Sem frear Não tem o que fazer Não tem o que fazer O carro Faz isso Com a gente Ó Ó É um kart É um kart Tô jogando com kart Num jogo de carro Basicamente isso Que tá acontecendo Imagina Imagina esse carro Todo level 3 É de chorar Tá galera É de chorar Nossa O nitro Já tá como Também O nitro Só tá esperando Pra fazer O Corolla Sair do planeta É basicamente Isso Soltar um pouquinho A gente vai carregar Ele um pouco mais Ainda ó O táxi Olha que beleza Olha lá Já tá no talo De novo Vamos usar mais Vamos fazer um zigue-zaguezão Aqui soltando o nitro Olha que delícia Cortou o giro já É muito rápido É muito rápido Cara Não tem nem graça Cortar o giro Com esse carro É tão rápido Que não tem aquela Dificuldade cabulosa Tá ligado Olha o cara Querendo me fechar O que que tá acontecendo Com você Meu amigo Deu uma guinada Vocês viram Uma guinada Até que criminosa Eu achei que eu tava De boa na corrida Ter um cara Simplesmente No meu cangote Agora que eu vi Ele tá colado Na gente Não pode vacilar Ele é a nossa sombra Cara Como que sem o decalco Ficou mais bonito Olha o vidro Cara Nossa Ter esse aeropólio Então vai dar Uma despoluída Visual Absurda Aqui O aeropólio É maior que o carro Ele é praticamente Aquele ditado Galera Tem um carro No meu aeropólio Não sei a opinião De vocês Às vezes Vocês tem uma opinião Diferente Mas definitivamente Eu tô achando Demais Pro carro Cortando de giro De novo Corta de Olha lá 3, 3, 2 Curva 290 Com o pé embaixo Não soltei o acelerador Galera Hora em uma Olha a curva Que ele fez Mano Eu não soltei O acelerador Hora Nenhuma Não tenho o que falar Apenas sentir Corridinha longa Mas que a gente fez Com os pés Nas costas Mais um circuito longo É o terceiro Aqui do vídeo de hoje Eu achei que eu ia fazer Muita corrida Eu não tô fazendo Muita corrida não Mas tô fazendo Corridas extremamente longas Liberamos agora Suspensão Level 3 Agora sim Pra deixar A dirigibilidade Do Corolla Ainda melhor O que eu vou fazer Eu já tô aqui mesmo Tá Eu já vou fazer Esse drag E essa revista Também Já dá uma limpada Bacana aqui no mapa Pra deixar Esse lado aqui Sem nada Já vamos fazer De uma vez Já tamo aqui Mano Vamos aproveitar Vamos otimizar O nosso tempo Drag Dragzão Aceleração do Corolla Aqui vai falar Alto demais É mano Tá difícil Só fazer o perfect Arrancada perfeita Olha Toma Olha lá Que que é isso O senhor É um criminoso A senhora É uma criminosa Que que é isso Agora vale Entrar na minha frente Desse jeito Criminosamente Assim na cara dura Vale então Ah tá Não sabia Que valia ser Digo vigarista Não sabia Vou até pro outro lado Aqui velho Deixa eu ir pro outro lado Que eu fiquei com medo Agora É Eu tô fazendo Boa troca em tudo Mas já é o suficiente Olha lá mano É o suficiente Nada Que que é isso É X7 Eu achei que era só No Underground 1 Que o senhor era absurdo No drag Mas não Aqui no Underground 2 Também tá dando um show Ih pera Tem que pôr calma Aqui senão a gente Estoura o motor Tem que pôr calma Tem que pôr calma Senão a gente Estoura o motor Vamos dar uma desacelerada Pelo amor de Deus Tá aí mais um drag Finalizado 1200 pra conta Vamos fazer essa oportunidade De revista E já vamos mandar Uma suspensão Level 3 A última peça De performance Que vamos liberar Aqui no estágio 4 do game Lembrando Aqui a gente libera Todas as peças Level 2 E duas Level 3 ECU e suspensão Vamos aproveitar também Que já estamos aqui Vamos fazer essa oportunidade De revista Pra onde que a gente Vai ter que ir Vamos ter que ir lá Pra cima Do estágio 3 Vamos lá Vamos acelerar aqui Pelo Pela estufa De flores Uma das partes Mais bonitas do mapa Com certeza Ah velho Ô TT Ô TT É sério velho É sério isso TT Caramba mano Todo mundo do nada Decidiu me atrapalhar Do nada Do nada Não dá pra entender Isso não Olha Ele é tão bom de curva Que eu achei que Eu ia ter que virar Bem antes E não velho Poderia ter virado Bem em cima ali Que ele ainda conseguiria Fazer aquela curva Com os pés nas costas Aqui não vai sobrar Muito tempo Mas de qualquer forma Vai sobrar aí Né Algum tempinho Velho Não importa se sobra Mais de um minuto Ou menos de um minuto O que é importante É que você vai tirar A foto de revista E isso Que é importante Ainda vai apreciar Uma vista cabulosa Ali da cidade Né Não tem como As vistas aqui Do estágio 3 A mão que dá É a mão que tira Galera Você vai ter curvas Pachadas Não vai dar Para desenvolver Muito carro Mas ao mesmo tempo Você vai ter Simplesmente Uma vista Espetaculosa Galera Vou ficar indo por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá lembrando Vai estar rolando A votação Lá na aba Comunidade do canal Sobre o futuro Do nosso Corolla Truena AI 86 Não deixem de votar E no próximo vídeo A gente vai ver O que nós vamos fazer Com esse carro Simplesmente animal Beleza? Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando aí O seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Para não perder Nenhum conteúdo Aqui do canal Galera Muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado Mesmo por tudo Continue deixando Nos comentários Dicas e opiniões Lembrando Isso que eu fiz Aqui no vídeo de hoje Isso que eu estou falando Essa votação Foi devido a muitos comentários Que não gostaram Tanto assim do aeroporto Não gostaram tanto Do vinil Nem da roda Então por isso Que eu estou fazendo Essa votação aí Para tentar agradar O máximo de pessoas possível Beleza? Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo E aguardo vocês No próximo vídeo Galera Fui! Tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri